Antes de fechar o negócio, claro, eu faço uma troca de óleo, aplico o óleo certo no motor por conta própria e observo o comportamento do motor, se tem algum barulho estranho ou coisa parecida. Depois, vou direto avaliar a qualidade, como que tá o fluido da transmissão automática, se for um carro com transmissão automática, se tá muito preto, cheio de queimado, coisa parecida. Bom, gostei do carro? Vou fechar o negócio, então. Eu preciso de um funileiro, cara. Na intenção, você falta com a atenção, porque eu mesmo não manjo nada de funaria. Peço pra alguém avaliar. Beleza, comprei. Aí, revisão de freio, suspensão, correr dentada, tudo isso. Você tem que colocar tudo em dia e investir com força. Aquela economia que você fez na negociação, cara, agora é hora de você investir em preventiva pra que o carro não quebre. Claro que se nessas revisões, o lojista ou a pessoa que te vendeu falou que fez tudo e te deu algum papel, beleza. Se não tem papel, faça por conta própria.